O Internacional visita o CSA, nesta quinta-feira, 27, às 20h, no estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira da Copa do Brasil. O Colorado venceu por 2 a 1 na ida, e vai a Lagoas dependendo de um empate para avançar às oitavas de final do torneio nacional. O time de Mano Menezes chega ao desafio fora de casa embalado pela vitória de virada sobre o Flamengo, no último domingo, 23. Ainda não será nesta partida que a torcida colorada vai ver o meio-campo Charles Arangues voltar a vestir a camisa do Inter. Mas, a reestreia se mostra cada vez mais próxima. O clube divulgou um vídeo na terça-feira, 25, em que o chileno aparece realizando um trabalho físico no gramado, ao lado do volante Gabriel. Torcedores com seu apoio curtindo, se inscrevendo e compartilhando é necessário para a produção de mais conteúdos gratuitos. Arangues se recupera de uma lesão na panturrilha e não atua desde outubro do ano passado. Gabriel também está fora de combate desde outubro de 2022, quando rompeu os ligamentos do joelho direito. A presença dos dois jogadores na atividade de terça-feira, 25, animou os colorados na web. Sim, eu vou demorar muito para acreditar que o Arangues voltou para o Inter. Nem vendo eu ainda acredito que o príncipe está de volta. Dupla de volante com chuteira preta, o que esses malucos vão jogar juntos não é brincadeira. Torcedor colorado, se o vermelho corre em suas veias e se importa com notícias do maior clube do Rio Grande do Sul, se inscreva no canal que irei acompanhar toda a informação e passar para você. Deixe seu like para que o YouTube siga mostrando essas informações para você.